e fala aí pessoal eu sou o Dimitri vocês estão assistindo Cosma Games e hoje a gente vai conhecer o jogo para se jogar batendo palma One Hand Clapping vamos ver como é esse jogo vamos ver se vai funcionar né vamos testar isso beleza antes do vídeo já dá um like aí para gente se inscreve no canal se ainda não é inscrito clica no Sininho de notificação e ajuda a gente divulgando o canal vocês gostam dos vídeos que a gente faz aqui vídeos diferentes ajuda a gente divulgando Beleza tá mandando a gente cantar aqui vamos lá e deixa eu ver come on baby light my fire come on baby light my fire try to see the night on fire não acredito nisso pressione a ou d para mover esquerda e direita bonequinho mexe é inacreditável você viu que eu tava falando ele não achou que eu tava cantando ele só percebeu quando eu tava quando eu cantei mesmo e olha aqui ó olha aqui do lado ó come on baby light my fire ele sabe exatamente quando é cantando incrível incrível isso hein e olha que coisa genial tá tendo eco da minha voz olha aí olha aí pessoal eco da minha voz vocês vão ter que aguentar o cantando com a minha belíssima voz hein olha aí é a vida eu acho que tem que ligar essa luz alô não não ele faz o eco tá vendo vou até baixar para não atrapalhar aqui mas eu consigo ouvir o eco da minha voz a ele pula também e vamos ver ele tá indo para o outro lado hein pressione essa para ajustar o microfone sensitividade sensividade não tá ok tá ok ele já vai para a direita né e eu tô constrangido mas é bom demais isso é bom demais é um jogo bom demais pessoal e vocês vão ter que me aguentar cantando deixa eu ver mais uma aqui o papá é pop o papá é pop pop não poupa ninguém não 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 John Lennon levou o tiro a queima roupa o pop não poupa o pop não poupa ninguém tanta que constrangedor quem diria que eu ia jogar um jogo constrangedor desse deixa eu ver isso aqui vamos lá vai é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã e você tem que soltar a voz se você não soltar a voz você ficar constrangido ele não funciona olha aí você tem que ser um intérprete entendeu tem que ser um negócio ai que desgraça vamos lá this is the end beautiful friend ele funciona mais quando você dá esses esses acordes né se você fizer um tá vendo já rola mas eu vou cantar eu vou cantar vocês me desculpem mas vocês vão ter que me aguentar e tem uns fantasmas lá eu tô ouvindo minha ver se tá meu eco olha lá é tipo um jogo de karaokê né genial genial olha lá ó meu eco 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 eu vou abaixar para vocês não vamos lá e já e já você vê que ele já vai para outro lado então é uma coisa que quebra já nossas expectativas aqui opa o relógio torre do relógio quando a gente fala você vê que aparece o negocinho lá embaixo né tá como que a gente tá como que a gente eita um monte de fantasma barba papa turma do barba papa aqui e agora e não é inimigo não é só umas almas penadas aí você tem que trazer para cá olha pra cá tá aqui você pulou pra pra passar tava certo hein tá cabendo eu achei que ia subir o elevador acho que é aqui nossa, se você não cantar mesmo se você fizer uma embromência abriu aqui já, subiu acho que o elevador agora sobe aí pessoal se a gente cantar que nem o Vitas beijo pro Vitas não, tem que trazer isso pra cima agora a gente lava esse pra lá é a fita aí pessoal, vocês me desculpem ele consegue voar aqui não consegue voar também não e a gente não sei como a gente sobe a gente precisa pegar esse tá ok, ok começou, começou o conceito de estratégia aqui this is the end beautiful friend this is the end aí eu me empolgo aí eu não deixo cantar até o fim my only friend the end ah, mas esse jogo é muito bom é muito bom esse jogo pra gente pagar mico aqui deixa eu ver mais uma vai, vamos lá vamos lá é preciso amar ô corno é preciso amar ah o se a gente enganar também mas eu não quero, eu quero cantar mas a gente pode enganar agora não deu para cantar a gente pode inventar uma música mas eu não vou fazer isso com vocês porque aí vai ficar uma desgraça do inferno este gameplay vamos lá vamos mais uma não, aqui tá certo já pulo daqui já pulo daqui pra cá não vai não vai não deixa eu ver ah não, tá quebrado aqui tá quebrado, então ele não consegue não vai uou não vai não uou ué, não vai então zoou a bagaça vamos ver se vai de outro jeito porque não foi a Lorena tá chegando aqui Loló, é um jogo de cantar você que é uma boa cantora uou 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 ó, vou trazer a Lorena pra cantar com a gente aqui importante participação porque a Lorena sabe a Lorena é cantora a Lorena é cantora calma, tem que chegar aqui na caixa quando eu falar pra cantar você canta vai lá, canta uou não, mais com mais uou uou de novo uou não, um tom mais alto tem que ser um tom uou vai lá, vai bom uou não, não tá dando uou não, eu quero tentar vai lá uou tá bom, tá bom já deu, já deu vai estourar o som vai estourar o bichinho aqui calma uou calma passamos vamos lá vamos ver a Lorena cantora vamos ver a Lorena cantora se ela consegue passar mais aqui, elevador elevador, cantora uou 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 deixa eu baixar o som aqui, vai estourar ó, vocês desculpem aí, pessoal mas é o único jeito de jogar vai lá, Lolo uou 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 de novo tem que manter o tem que manter o tom vai uou 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 eita, não deu uou uou para uou e quando chegar aqui ó deixa eu acho que quando chega na luz ele volta então a gente que a gente tem que fazer vamos vamos combinar eu vou fazer o primeiro aí o segundo vai você manter o tom pode ser esperar ele apagar a luz o bichinho não vai quase conseguimos Lolo eita quase conseguimos e agora a gente vai tá derrubando bolacha no meu negócio inteiro aqui tá vindo tá derruba que comeu aí vamos tentar de novo calma ó vamos Timor quem Timor tem que manter o tom é muito difícil e vai acender a luz Lolo tá sujando tudo de bolacha aqui e aí é a quase Lorena quase agora a gente vai só não precisa sujar tudo aí vamos lá o bichinho é cantor e vamos lá de novo e aí tá E aí é que hahaha e o ó e aí aqui. Não me joga coisa em cima do teclado, né, maluca? Eu desisti de cantar, mas eu acho que cantar fica mais legal pra jogar. Eita, vai ter que levar esse negócio pro outro lado. Ânil Mar... Mariana! É sério? Aí você zoa com a gente, né? Não, peraí, deixa eu ver o que é isso. Eita. Ah, tá. A gente tem que levar, senão ele não consegue subir. Entendeu? Ah, Lone... Não sei. Não sei. Ah, Lone... Ah, Lone... Ah, Lone... Ah, Lone... A gente vai me pedir desculpa aqui. Ah, Lone... Ah, Lone... Ah, Lone... Ah... 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 Não, porque... Ah... 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 Lorena... Você descobriu o puzzle? É isso? Ah... Ah... Você conseguiu o puzzle? Ah... Ah... Tão lindinha, menina tão lindinha Tá jogando bolacha tudo no chão aqui Vamos lá Você ou eu? Você Ó, presta atenção Nesse negócio tem que ficar verdinho Vai lá Aqui ó, essa bolinha tem que chegar no verde Vai lá Bom Tamo indo, conseguimos E agora? O que que vamos Eita aqui Ane o mar Maria E foi insuportável Esse jogo A gente tem que manter o tom Por muito tempo, é muito difícil Não Vou botar o microfone aqui pra não zoar com o pessoal Coitado do pessoal O Não Eita lô Zoou tudo aqui Não sei como faz Não, peraí, peraí Não é aqui Olha Olha, você viu o que aconteceu? Ele chegou Num ponto E depois a gente fez um outro tom E ele continuou indo O É muito difícil É muito difícil Este vai ser o gameplay mais insuportável que vocês vão ver na vida O Nossa, mas aí Calma 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 Mas aí Eu não entendi Teve uma hora que subiu Agora 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 Aguenta Coração Não vai Não vai Agora Aguenta Coração Vira Verde Senão Vou ficar Triste Verde 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 Nossa, a Lorena conseguiu chegar um pouco mais, vocês viram Mas não foi Ferrou minha garganta Ferrou a garganta a Lorena e vamos encerrando esse gameplay aqui porque não vai dar Calma 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 Não vai dar, Lola Não adianta tentar gritar, vai ferrar a voz aqui Seguinte Depois a gente volta com outro jogo Vou trazer a Lorena para um jogo que não precisa gritar Não posta esse vídeo, não posta Vou postar porque ficou bom Ficou bom o vídeo Mas não conseguimos passar É difícil, não faz sentido Eu acho que você tem que ser cantor Você tem que mudar de tom No meio do negócio Espera aí Lembra de dar um like pra gente Se inscreve no canal Clica no sininho de notificação Divulga o vídeo Não fica surdo Não fiquem surdos Por favor Não fiquem surdos Não É isso Valeu Agradecer minha companheira aqui Minha cantora Minha companheira cantora Foi um bom jogo Chegamos num ponto que não conseguimos passar Mas é a vida Valeu pessoal E até a próxima E até a próxima